Será, excelentes, que existe um segredo para ficar rico? Para te ajudar e facilitar nesta incrível missão de descobrir o segredo para ficar rico, nesta aula eu desenhei. Essa aula vai ser uma aula de desenho, então pega aí papel e caneta na mão para a gente poder curtir esta aula junto. Você já sabe quem eu sou? Se não sabe, procura aqui no canal, que este é o primeiro ponto para você que quer ficar rico, é descobrir quem é que está conversando com você, legal? Então, roda a vinheta! Mas será que realmente, excelentes, existe um segredo para ficar rico? Eu posso dizer para você e adiantar que é uma ciência, uma ciência para o sucesso financeiro. Se é uma ciência, ela deixa rastros, ela deixa uma metodologia. O grande desafio é que eu, você, nós somos seres emocionais e nenhum método matemático suporta quando nós estamos abalados emocionalmente. Então, é preciso que você equilibre o seu lado direito do cérebro com o lado esquerdo emocional, racional, para que ambos consigam encontrar um equilíbrio para aquilo que eu vou trazer para você. Porque, segredo, segredo, segredo não existe, porque isso aqui já vem desde 2 mil anos atrás, lá desde os primórdios da vida humana, tá? Isso aqui já vem sendo ensinado para pessoas e aquelas que entendem, realmente conseguem atingir a riqueza. E é muito simples, tá? Eu demorei alguns anos, talvez décadas, para poder entender tudo isso. Às vezes eu via, sabia daquilo, mas não colocava em prática. Então, não adianta você me acompanhar aqui, tá? E não colocar em prática. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, você precisa. Tudo que eu ensino aqui é algo que eu apliquei na minha vida, na vida dos meus alunos e que funciona. Eu não traria aqui algo simplesmente porque eu li num livro alguma coisa assim, tá? Isso aqui eu sempre desenho, você vai ver que é sempre coisas que eu já utilizei e que fica muito simples de você colocar em prática. Então, vamos lá. Observe este gráfico, tá? Eu fiz um gráfico aqui para você entender como que funciona todas as coisas. Eu vou colocar um E aqui, tá? Esse E é um E de entradas. É a quantidade de dinheiro que entra na sua vida, tá? Em uma das lives, eu disse que um dos pontos primordiais para quem quer atingir a riqueza, a liberdade financeira, é criar diferentes fontes de renda. Então, observe que aqui vai ter que entrar vários tipos de dinheiro. Olha, você vai ter que buscar isso. Então, é a primeira lição. Você precisa criar várias fontes de renda. É assim que todas as pessoas que ficaram ricas, que atingiram a liberdade financeira, fizeram. Se você hoje depende só do seu salário, está errado. Você precisa ter dividendos, você precisa ter juros sobre capital próprio, você precisa ter outros negócios, você precisa ter renda extra através de alguma coisa que você faça, como um plano B. Você precisa ter exatamente mais renda. Legal? Entendeu esse ponto? Depois você me conta nos comentários se você tem mais de uma fonte de renda. Bom, agora nós temos um desafio, tá? Um desafio que ele só cresce, tá? Que é a parte do S. Este S são as saídas de dinheiro. Então, do lado de cá está entrando, do lado de cá está saindo. Observe que o tamanho da entrada e o tamanho da saída. Ficou claro que a saída é menor do que a entrada. Então, você tem que fazer o seguinte, sair menos dinheiro do que está entrando. Imagina uma caixa d'água, tá? Que está entrando dinheiro e lá tem uma torneirinha que está saindo mais do que entra. Ainda está tendo que pedir água emprestada para colocar dentro da caixa d'água. Esse ciclo não funciona. Então, se você é uma pessoa que está no momento onde as suas saídas estão maiores, é hora de dar uma enxugada. Fazer com que essas saídas fiquem menores do que as entradas. Por quê? Desta maneira, vai sobrar dinheiro para verdadeiramente você produzir o quê? Riqueza. É com este valor que é a diferença entre as entradas e as saídas, é que você vai começar a criar o que verdadeiramente eu chamo de segredo. Qual é o segredo? E é simples. Você criar uma renda vitalícia. Este é o segredo. Quando você cria uma renda vitalícia, e esta renda vitalícia está atrelada ao seu padrão de vida. Observe aqui. Renda vitalícia, tá? Vamos chamar aqui algo que a gente já conhece com mais facilidade. Vou chamar de dividendos. Só para a gente poder aplicar aqui em alguns ativos, tá? Mas existem várias maneiras, tá? Não só dividendos. Quando você tem uma renda vitalícia, observe o tamanho dela aqui, ó. Que é maior ou igual a quantidade de dinheiro que estava entrando, porque aqui é com o seu trabalho. O que está acontecendo? Você atingiu a riqueza, a liberdade, a independência financeira. E aí você vai decidir se você vai trabalhar ou não por prazer. E aí vai ser uma escolha muito, muito pessoal que você terá. Então, observe que é simples, tá? Eu desenhei pra você, tá? Agora, você precisa entrar em ação, fazer com que as suas saídas sejam menores, pensar com inteligência onde você vai investir, porque aqui tem um caminho pra chegar aqui, existe uma jornada para investir, tá? Então, nós temos aí hoje vários cursos que você pode fazer pra você aprender a investir se você ainda não sabe. Prof, e depois, o que que eu faço? Bom, além de um segredo, tem uma metodologia que você precisa fazer com esses seus investimentos. Então, na hora que você estiver pensando em investir, você tem que olhar aqui pra baixo, pra este gráfico, tá? Este gráfico é um gráfico de alocação de ativos. Ou seja, você vai alocar, guardar, distribuir os ativos que você tem. Então, vamos lá, ó. Carteira. Está aqui, ó. Carteira de investimentos. Bom, eu disse que esse vídeo ia ser curto, hein? Pelo visto, não tá nada curto, né? E aí, editor, coloca aí depois na tela quanto que deu, que ainda falta um pouquinho aqui, eu tentei. Tô tentando ser rápido, hein? Qualquer coisa, você coloca no 2X aí, pra ser rápido e você absorver esse conteúdo e entrar em ação agora, legal? Um dos erros que as pessoas mais cometem é querer achar um único ativo, um único investimento que seja o melhor. Caramba, isso não existe, tá? É impossível. Se você buscar todo mundo que já ganhou o Prêmio Nobel de Economia, os maiores investidores, eles são, todos eles, unânimes, vão dizer pra você, você precisa diversificar. Isso aí é tão claro como a luz do dia, mas tem gente que não segue isso. Mas por quê? Porque não sabe o que é diversificação. Diversificar é diferente de pulverizar. Tem gente que compra 4, 5, 6, 7 ações do mesmo setor, tá? E aí, acho, tô diversificando. Não tá, você está pulverizando e se aquele setor cair, você vai perder. Então, quando você for construir a sua carteira de investimentos, independente se você é hiper conservador, conservador, moderado, arrojado, você precisa seguir esta metodologia. Que metodologia é essa? Você vai dividir os seus ativos entre renda fixa e renda variável. Na renda fixa, você vai ter vários ativos, mas são classes, tá? Você vai ter classes. Pós-fixado, tá? Que são os ativos atrelados às selicas, ao CDI, por exemplo, ao IGPM, entre outros, ou seja, ele tem um indicador pós-fixado. Você vai ter os ativos pré-fixado, que já tem uma taxa pré-determinada desde o início, e os ativos que são híbridos, que tem uma parte fixa e uma parte pós-fixada. Então, aqui você precisa ter os três. Prof, em qual quantidade? Eu não sei. Porque depende do seu objetivo, da quantidade de dinheiro que você precisa, do seu comportamento em relação à quantidade de saídas, da sua habilidade e inteligência para investir. Mas eu sei que você precisa dividir entre pós-fixado, pré-fixado e híbrido. Precisa ter os três. O percentual você vai ajustando com o tempo, não precisa se preocupar, basta você começar fazendo essa distribuição. Do lado de cá, na renda variável. Pode começar com ETFs, ao invés de começar direto com as ações. Depois você pode vir para fundos imobiliários. Então, olha, ETFs, fundos imobiliários. Você pode vir para ações perenes, de boas empresas. Seu objetivo, se você está iniciando, não é fazer day trade. Seu objetivo não é comprar e ter várias empresas de small caps, empresas que estão aí com falência. Esse não é o seu objetivo. Seu objetivo é conseguir uma carteira consistente. Se você é aluno do curso API, você tem cinco carteiras disponíveis para você todos os meses. Então, você tem a carteira de melhores ações, dividendos, small cap, você tem aí de fundos imobiliários, você tem de BDR. Então, você tem cinco carteiras assinadas por uma das melhores casas de análise no Brasil. E se você quiser saber mais sobre o curso Ações para Iniciantes, o link está na descrição desse vídeo. Então, aqui você ainda pode ter até inclusive começar a sua proteção com dólar, com ouro, com criptomoedas. Então, tudo isso aqui encaixa neste percentual que vai depender exclusivamente do seu objetivo. Quantidade de dinheiro que você precisa, como que está a sua inteligência para poder viver de dividendos? Porque não tem nada de segredo, tá? Eu até brinquei com vocês no título, não tem nada de segredo, tá? Isso aqui está na Bíblia para você ter uma ideia. Então, não existe segredo. Qual que é o segredo? É você pegar e colocar em prática. É você ter uma metodologia, algo que faça você enxergar, que faça sentido para você e que fique simples. E depois eu gostaria que você me contasse se você gostou ou não desta aula lá nos comentários. Se você gostou, deixa o seu like e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!